Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Hoje eu vim falar um tema muito importante aqui, tá? Tô aqui, vocês já estão com café com lente, menina? Tô toda bagunçadinha, mas não liguem. Acabei de... Minha irmã acabou de chegar e subiu com os meninos e hoje eu tava ouvindo uma... Ui, chega a me arrepiar, uma palestra? Não era palestra, era um pastor. Eu vou deixar o vídeo aqui no link da descrição, vou deixar dois vídeos muito importantes. E um tocou muito no meu coração. Esse vídeo que eu vou fazer agora eu já tive vontade de fazer outras vezes, mas não era o momento ainda. Então hoje eu senti que Deus quer que eu me abra e que eu fale isso, sabe? Eu tenho certeza que isso vai ajudar alguém do lado daí, tá bom? E essa é a minha lição, ajudar pessoas. E esse barulho é a minha cadeira. Então eu quero falar pra vocês o propósito de eu estar olhando os meus sobrinhos, né? E esse vídeo vai ficar longo, tá bom? Meu coração, se prepara aí. Pega a pipoca, então bora lá. Então vamos entender o meu propósito com os meus sobrinhos. Pra quem não sabe, é novo aqui, eu me chamo Paloma Ferreira, tenho 29 anos e eu trabalho olhando meus sobrinhos de casa, tá bom? Eu olho eles. O Davi e Emmanuel. Te amo muito vocês. E é isso, meus amores. Tudo começou quando? Vou contar a história toda pra vocês entenderem tudo. Jurentinho, tá? Então é a seguinte, quando eu era casada, eu fiquei casada por 4 anos, né? E a gente tinha vontade de ter filhos, tá? A gente teve vontade, a gente tentou e não deu certo. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. A gente ficou acho que 3 anos, 5 anos. Só que era uma vontade, assim, muito forte dentro de mim. Sabe quando você fala, mano, eu quero uma coisa, então eu queria muito ser mãe. Eu queria muito ser mãe. E era aquela vontade que só aumentava. Tá. Aí depois de 3 anos eu decidi procurar médicos, né? E fui, fiz exames. Minha ex-cunhada até foi comigo fazer ressonância, né? Que foi até que quando eu descobri que eu tinha um mioma, que era fora do útero, enfim, o ginecologista falou que não tinha... Que eu não tinha nenhum problema, que tava tudo normal e que também não conseguia entender o porquê eu não conseguia ter filhos, né? Aí ele pediu o exame pro meu marido na época, ele não quis fazer, enfim, foi uma função. Mas até então a gente continuou tentando e não conseguia. E nisso eu me culpava muito, porque era uma coisa que eu queria muito. E que era uma fase que todo mundo tava tendo filhos, gente, todo mundo, todo mundo mesmo. Eu ligava a televisão ou até pessoas que eu seguiam, que eu sempre fui de seguir youtubers, Parecia, nossa, engravidamos. Nossa, isso e aquilo, gente, todo mundo consegue, menos eu. Qual o problema? Entendeu? Eu acho que é normal de... A gente é ser humano, então todo mundo, quando você quer alguma coisa e vê que as outras pessoas conseguem, você não. Acho que isso te afeta de alguma forma. E aquilo mexia muito comigo e tinha pressão da família. Quando vocês vão ter filhos? Quando vocês vão ter filhos? Não sei o quê. Aí a gente, quando Deus quiser, quando Deus quiser. Por isso que é muito chato, gente. Não façam essa pergunta, porque às vezes as pessoas não... Não é que a pessoa não quer, é que a pessoa, né, Deus não... Enfim, entendeu? Às vezes a pessoa tem alguma doença, às vezes a pessoa não quer ter filhos, entendeu? Então é uma pergunta que não se faz, tá? Então se você é acostumado a fazer essa pergunta, por favor, não faça. Porque, dependendo, me machuca muito, como eu ficava muito triste na época. E tal, tá? Vou tentar, né, ser breve aqui. Não conseguimos, enfim. Aí teve um período que meu marido, na época, perdeu o emprego. E a gente começou a trabalhar numa cantina. E a gente trabalhou na cantina, enfim. E minha irmã mais nova descobriu que ela estava grávida. A mãe dos meninos. Já começa daí. O propósito de Deus. E eu já, né, não sabia. Naquela época também não tinha muita ligação com Deus. Só pra você ver como Deus já sabe de tudo no meu coração. Então é isso. Então eu desconfiei que minha irmã estava grávida. E ela não estava namorando. Ela estava ficando apenas com o pai dos filhos dela. E ela era nova. Ela tinha 17 anos. Enfim, ela nem queria também. Porque, imagina. E eu desconfiei. Aí eu comprei o teste pra ela. Ela fez. Ela descobriu que ela estava. Aí eu fiquei mais triste ainda, gente. Minha irmã bem mais nova. Ela não está nem namorando. Não tem nenhuma estabilidade. Nem nada. Não preparo. Nem nada. E conseguiu ir a vida. E eu que tenho uma estrutura. Tenho uma pessoa. Os dois querem. Enfim, não acontece. Entendeu? E não é, tipo... Hoje em dia, eu sinto que era um sentimento ruim. Mas sei lá. Vim trabalhando muito isso em mim também. Mas enfim. Só que aí, tipo... Ela passa... Ficou muito triste. Porque ela já tinha abandonado a escola. Enfim. E descobriu que estava grávida. Enfim. E, nossa, foi uma confusão, assim, de início. E aí, a gente trabalhava na cantina. A gente chamou ela para trabalhar com a gente. E ela ficou um tempão. Trabalharam com a gente lá na cantina. Ou seja, eu ajudei ela naquela... Na pior fase da vida dela. Digamos assim. Pior que eu digo é... Porque foi uma fase, assim, muito difícil para ela, assim, de início. Mas foi uma benção. A Manu teve... Na época era a Manu. Aí, por isso que eu falo. Deus é perfeito. Então, a gente ajudou ela. E hoje ela me ajudou. É sobre isso. Então, ela trabalhou com a gente. Então, tudo que a gente pôde fazer por ela, a gente fez. E, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... A gente nunca sabe de nada, gente. A gente não sabe de nada. E a nossa vida não é régua para a vida de ninguém. Às vezes, você tem uma estrutura, que nem eu falei. Você tem uma pessoa que você acha que é a pessoa certa. E você acha que... Enfim. Tem tudo para ser e não é. Que nem muitos casais também. Eu olhava e falava. Nossa. Perfeitos um para o outro. Nunca vão se separar. E se separar. E outras pessoas que falam. Manu, não dou um mês para essas pessoas se separarem. E elas ficaram juntas para sempre. Então, vai entender os planos de Deus. Então, nunca julgue. Tá? Você não sabe. Quem sabe é Deus. Hoje eu tenho consciência disso. Hoje eu não julgo mais ninguém. Não falo mais nada sobre ninguém. Porque é sobre isso, gente. A gente sempre julga e fala. E a gente não sabe de nada. Você acha que conhece a pessoa, mas você não conhece. Entendeu? Não sabe o propósito que Deus tem na vida dela. Porque Deus tem um propósito no vídeo de todo mundo. E é isso. Aí eu separei. Enfim. Vocês já sabem. Não deu certo. Hoje. Hoje. Eu agradeço a Deus. Do fundo do meu coração. Tá, gente? De não ter dado certo. Eu não ter engravidado da pessoa aí naquele momento, naquela fase que eu achava que era o momento. Não, não era. Mas eu não sabia. Entendeu? Só que Deus já sabe de tudo. Ele sabe como vai ser. Ele sabe passado, futuro, presente e tudo. Entendeu? Então, às vezes, você acha que você não é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que não é olhada por Deus. E, cara, Deus tá ali te mostrando todo dia que, cara, não é sempre que ele vai te dar aquilo que você quer. Porque não é aquilo que você merece. Entendeu? Ele é nosso pai. Ele não quer ver a gente sofrer. E ele só vai dar uma bênção pra gente quando ele vê que, sabe, vai ser pro seu bem. Digamos assim. Sabe assim? Enfim, vocês estão conseguindo entender. Então, hoje, realmente, eu sou muito grata por eu não ter conseguido engravidar naquele momento com aquela pessoa. Eu não tinha, não é só na questão de relacionamento, mas questão que eu não tinha psicológico e eu não sabia, sabe? Eu tinha que me conhecer muito, igual eu tô me conhecendo agora. Eu tinha que viver muita coisa ainda, sabe? Assim, então, Deus é muito perfeito em tudo que ele faz. Então, se um dia você chegar pra Deus e pedir uma coisa, querer muito, querer muito, querer muito, e sentir que você tem Deus, mas que aquilo não acontece, não é porque ele tá te castigando ou te culpando, não é porque ele tem um propósito bem maior pra você. E, enfim, e depois de um tempo, eu fiquei desempregada e tal, e ela perguntou se eu não queria olhar os meninos, o Davi e a Manu. E o Davi, gente, eu fui com ela quando ela engravidou, eu fiquei pela segunda vez, fiquei tão feliz, e eu fui no hospital com ela fazer a ultrassom, e eu sabia que era um menino, e a médica perguntou, o que é? O que você acha que é? Aí ela falou que não sabia, aí eu falei, é um menino, e ela falou, é um menino. Então, a gente tem uma ligação, assim, muito forte, eu e o Davi, sabe assim? Porque eu já vi do início. Então, pra mim, são os filhos que Deus me deu de outra forma, entendeu? Por isso que eu amo tanto olhar eles, e por isso que eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e na vida deles. Que eu estou fazendo a diferença na vida deles, e eles estão fazendo a diferença na minha vida. Entendeu? Que nada é em vão. Então, não é só pelo dinheiro, gente. Não é que nem as pessoas... Muitas pessoas me julgam. Mãe, você vai ficar o resto da vida olhando seus primos? Ai, você não vem... Vai procurar outro emprego? Você não vai ver outra coisa? Não sei o quê. Tipo... Às vezes... Às vezes não. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu sou muito completa. Que nem eu falo em outros vídeos. Eu já trabalhei em outros serviços que eu ganhava bem mais, e eu não me sentia tão completa, tão feliz, tão... Do meu propósito, com Deus em mim, que nem agora, entendeu? Só que é muito difícil as pessoas olharem isso. As pessoas não entendem, e as pessoas julgam, e isso é em tudo na nossa vida. Já percebeu? Ninguém pergunta se você está feliz. Se você está feliz com a vida que você tem, que é a vida que você leva, ninguém pergunta isso. As pessoas só falam, não, que você devia fazer isso, que você devia fazer aquilo. Não, que você é isso, que você é aquilo, que você... Sabe, assim? Isso é chato, gente. Eu falo porque eu já fui essa pessoa. E por isso que eu gosto de trazer esses vídeos aqui pra vocês perceberem que eu não sou perfeita. Não criem expectativas em cima de mim. Eu não sou perfeita, tá? Não sou. Eu só tento ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu tento aprender com meus erros. Enfim. Entendeu? E a Paloma de antes não é a Paloma de agora, e nem vai ser a Paloma daqui pra frente. Entendeu? A única coisa que eu quero é que Deus mantenha essa essência, esse amor. Sabe? Isso que eu tenho hoje. E é isso. Mas, cara, às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou triste. Aí vem eles com aquele sorrisinho deles, assim. Sabe? Eu ganho o dia e eu falo, gente, não é dinheiro. Por isso que eu falo, minimalismo é tudo. Porque não é só dinheiro. Tem gente que ganha risco de dinheiro ainda, não é feliz, não é completo. Quanto mais você ganha, mais você quer. E quanto mais você conquista as coisas, mais você quer outras coisas. Então não é mais sobre isso. Entendeu? Isso daqui um dia acaba. A única certeza que a gente tem é da nossa morte. Entendeu? Tudo fica material. Tudo fica. Vai embora. Entendeu? Eu já tive muitas coisas. E, sabe, se for. Hoje eu consigo, graças a Deus. Eu consegui conquistar tudo de novo. Mas, sabe, se eu morrer agora, tudo ficou aí. Sabe assim? Então, quem tem Deus, quem coloca, tipo, se entrega realmente, sabe que é diferente. Você vê a vida de uma forma diferente. Você é direcionado por Deus. Que nem esse vídeo. Foi Deus que fez eu estar aqui, entendeu? Falando. Tem vídeos que é eu que tenho a ideia. Tem vídeos que parece que é Deus que fala. Mas, põe pra fora que você vai ajudar outra pessoa. Então é isso. Eu não sei se eu posso ter filhos. Tá? Perdão. E é uma coisa que eu não me preocupo mais. Hoje em dia. Doeu muito. Antigamente, nossa, doeu horrores. É tanto que é engraçado. Porque eu falava pra ele quando a gente estava junto com o meu ex, né? Ah, se um dia a gente se separar. Você ia arrumar outra pessoa e vocês tiverem um filho? Ai, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo. E não, gente. Não. Não. Sabe assim? Aconteceu. Ele, graças a Deus, tem uma família e tal. E eu fiquei tão feliz por ele. E eu falei, mano. Como Deus é incrível, sabe? Porque Deus estava trabalhando tudo isso em mim. Tudo tem um momento. Tudo tem um propósito. Eu realmente fiquei feliz. Porque criança é uma bênção, gente. Na vida de qualquer pessoa. Independente da situação. E de quem você esteja. É uma bênção, entendeu? Então, dê valor. Se você é mãe, se você é pai. Dê valor aos seus filhos. Por isso que eu sempre falo aqui. E falei em vários outros vídeos. Que às vezes o pouco pra você é muito pra muita gente, entendeu? Tem muitas mulheres que querem ter filhos. Eles não podem ter filhos assim como outras coisas na vida. Hoje em dia eu sou muito completa com isso. E eu sou muito bem resolvida com isso. Se eu morrer sem ter filhos. Sem poder gerar uma vida. Hoje eu sou muito bem com isso. Deus trabalhou isso em mim. Por isso que eu sempre falo. O Davi e a Emanuele são os filhos que Deus me deu de uma forma diferente. Então, Deus não dá aquilo que você quer. Ele dá aquilo que sabe que você precisa. Eu não sei se acontecesse de eu ser mãe. Se eu ia ter o psicológico. Eu não ia ter a condição no momento que eu sei que eu não tenho. Enfim, eu sou uma pessoa, gente. Que eu vou no posto de tirar a senda de esmaio. Entendeu? Então, é Deus me livrando de muitas coisas. Me poupando, me cuidando a todo momento. Então, não fique triste se você pede uma coisa pra Deus. Aqui não acontece. Pelo contrário, não fique triste. Não se questione. Porque antigamente, eu fazia isso, gente. Eu culpava a Deus. Eu me culpava. E, enfim. E minha vida nunca ia pra frente. Só degradava. É degradável? Eu falo, não sei. E hoje, não. Eu entreguei a minha vida a Deus. Ao ponto de, se a vontade dele for de eu não ter, tá tudo bem. Sabe? Eu não vou morrer por causa disso. Tudo bem. Eu vou dar o meu maior amor pros meus sobrinhos. Sobrinhas. Enfim. Pra um filho adotivo, talvez. Se um dia eu encontrar a pessoa da minha vida. E a gente quiser. Enfim, sabe? Tem várias formas de você ser pai, de ser mãe. Entendeu? Mas é uma coisa que hoje eu sei que, tipo, não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Sabe? Assim, não é do meu jeito. É o jeito que Deus quer. Entendeu? E... Tá aqui hoje. Abrindo meu coração e falando isso, que antigamente me doía tanto, me maltratava tanto. É tão genuíno, tão bom, que vocês não têm noção. E... De coração, gente. Foi... É Deus. Eu sei que eu vou ajudar alguém com esse vídeo. Certeza. E a minha missão é essa. Ajudar pessoas. Então, eu vim na Terra pra isso. Ajudar pessoas. Então, que eu puder ajudar. As minhas histórias, as minhas experiências, as minhas vivências. Tudo. Eu vou vir aqui de coração aberto. Porque eu sei que tudo tem um propósito. E eu vou contar com vocês. Tá bom? Vou contar com vocês. Vou contar pra vocês. Então, é isso, gente. Hoje, tô super bem. Tô super feliz. Tô super completa. Olhando meus sobrinhos. Onde eu moro. Com a minha casa. Eu sou graça a tudo. E sim, eu sou muito feliz a Deus. E eu agradeço. Porque eu sei que eu não tinha o preparo pra ser mãe naquela época. E ainda não. Talvez, Deus tenha me dado os meus sobrinhos me preparando pra ser mãe um dia. Ou, sei lá. Sabe assim? Só confortando meu coração nesse momento. Eu não sei, gente. E eu também não quero tentar entender. Eu só aceito. E é muito bom. Então, não julga. Julga as pessoas. Às vezes, você julga a pessoa e você tira a pessoa de um propósito de Deus. Ou seja, você se compara ao inimigo. Não é porque você vê a vida de uma pessoa e você acha que não é o certo, o jeito que ela vive. Que você vai lá e vai falar. Enfim. Porque cada pessoa tem um propósito. Cada pessoa tem uma vida, uma história, uma trajetória. Entendeu? Então, só ouça. Só veja. Sabe? Se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder, também não atrapalhe. Tá bom? Porque você já parou pra imaginar que você pode estar tirando a pessoa do propósito dela com uma opinião sua. Com um achismo seu. Ah, eu acho que você deveria fazer isso. Ou acha. Não, você não tem que achar nada. Tá bom? Quem sabe é Deus. E tudo acontece porque tem que acontecer e do jeito que tem que acontecer. E eu sou muito grata a tudo, gente. Tudo que eu vivi. E eu não faria nada diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo do mesmo jeito que eu fiz. Porque ela era aquela paloma. Era aquela maturidade que eu tinha naquela época. Entendeu? E se não fosse aquela paloma e tudo que eu já passei, eu não seria a de hoje. Entendeu? Eu não seria quem eu sou hoje. Sabe? Assim, os meus princípios, os meus valores. Não estaria aqui ajudando pessoas com todas as minhas histórias. Enfim. E é isso. Né? Ai. Tá vendo? Vocês são minha família. Tá? Vocês são minha família. Eu amo muito, 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 muito vocês. Não esquece de dar o seu like, tá bom? Se inscreve no canal pra aumentar a nossa família. E, cara, é... Eu sei que eu não vou olhar os meus sobrinhos pro resto da vida. Porque também uma hora eles vão crescer. Mas eu sei que eu tenho um propósito. Eu tô fazendo a diferença na vida deles. Que, como eu falo, eu tô na melhor fase da vida deles. Que é a... Gente, o meu olho fica assim. Mas é porque eu tenho milpia, tá? Então, às vezes, eu vou meio verguinha mesmo e tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não sei pra onde eu olho direito pra câmera, mas... Tá tudo certo. Eu sou o controle. Então, eu não vou cuidar dos meus sobrinhos a vida inteira. Tá? Porque uma hora eles vão crescer também. Mas... Enquanto eu senti... Que... Eu tô fazendo a diferença, não só na vida deles, como da minha... Da minha irmã também. Porque eu vou contar. Que foi engraçado. É... Minha irmã, ela também tava numa fase muito difícil da vida dela. Dela, com o marido dela, enfim. Porque ela não tinha terminado a escola e... Ela nunca tinha ficado no serviço e tal. Aí apareceu essa oportunidade e ela ficou meio insegura, né? De... De começar mesmo a trabalhar. Aí ela sempre... Minhas irmãs sempre vêm conversar comigo, né? E ela veio conversar comigo e perguntou o que eu achava, não sei o que. Aí eu dei todo o apoio pra ela. Falei, não, irmã, vai... A Pamela, né? Eu falei, irmã, vai. Vai dar tudo certo, sabe? Se quiser que eu olhe os meninos, eu olho os meninos. Até então, eu não sabia que eu ia cuidar deles, assim. Pode ir. Aí emprestei o bilhete pra ela. Empresou a casa pra ela que ela não tinha. Que tinha que estar de preto, enfim. Dei todo o apoio e ela foi... Já tem um ano que ela tá lá. Sabe assim? Já tem um ano que ela tá lá. E é tão bom. Tipo, a gente já brigou. Porque, irmãos, é complicado. Que foi a fazer... Foi quando eu fui pra Bahia e tal. Voltei e ela pediu pra mim olhar eles de novo. Que até então eu tinha parado de olhar. E... Foi tão bom quando ela chegou em mim e falou assim. Ai, irmã, você pode ir. Você quer arrumar o que tem esse serviço? Aí eu falei, não quero. Porque, num momento, eu precisava, né? Aí ela, você não quer olhar os meninos de novo? Porque... Eu não tenho quem olhar, sabe? A mãe do marido dela é mais velha. Tem o marido que tá... Com problemas de saúde, enfim. E... É tão bom saber que você faz a diferença que você importa. Sabe assim? E eu achei muito bonitinho dela chegar em mim e falar. E ela sempre fala. Ai, se não fosse você, eu não continuaria no meu serviço. Porque é muito longe. É na Zona Leste. A gente mora na Zona Sul. E às vezes ela chega muito tarde. E não vai ter ninguém que queira olhar eles, assim. E... Enfim. Sabe assim? Então, ela me ajuda. Eu ajudo ela. Eu ajudo os meninos. Então... É um fluxo. Entendeu? Só de Deus saber que eu tô fazendo a diferença. É... E que eu tô sendo reconhecida nisso também. É muito... Eles não têm dinheiro no mundo que paga. Eu podia estar na melhor empresa. E eu não teria essa sensação. Que nem eu falo pra vocês. Eu já trabalhei em lugares de ganhar quase 2 mil. E 300 reais de BR. E eu me sentia tão feliz. Tão completa. Tão... No caminho certo. Que nem eu me sinto olhando o meu sobrinho. Então é isso. Eu só queria abrir meu coração aqui pra vocês. Fazerem vocês entenderem o que é um propósito. E que você não julgue a vida de ninguém. Sua vida não é a regra da vida de ninguém. E o que você acha o certo. Gente... O que eu aprendi nessa vida... Ó... Que vez que vem eu faço 30 anos, tá? Que vez que vem, ó. Esse mês, pelo menos setembro. Tá? É... E o que eu aprendi nesses 30 anos é que a gente não sabe de nada. Coloca na sua cabeça. Você não sabe de nada. Tá? É que nem uma frase que eu tenho comigo e que eu nunca vou esquecer. Quando a gente se acha que sabe todas as respostas... Não. Quando a gente sabe o que sabe... É... Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Ou seja, a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe de nada. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. Entendeu? A gente não sabe de nada. Então parem de apontar o dedinho pro vizinho e falar assim... Não. Você devia fazer isso. Você isso e você aquilo. Você aquilo. Você... Não. Se fosse eu... Teria feito... Porque eu era essa pessoa. Eu era dona da razão. Dizendo a minha mãe. Não. Porque eu não fui isso. Não. Entendeu? E Palominha fez o que? Quebrou a cara muitas vezes. Muitas vezes no vírgula dela. Pra quê? Pra hoje estar aqui contando pra vocês. Pra não fazer isso. Não ser igual Palominha de antes. Por isso que é bom a gente tentar ser uma pessoa melhor cada dia. Tá bom? A gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus, gente. A gente tem que entregar a vida pra Deus. E agradecer a Deus as coisas ruins, as coisas boas e tudo. E... É tão bom saber. Se você olhar. Porque todo mundo fala, né? Ah, hoje você não entende. Mas amanhã você vai entender. É que nem quando você vai educar um filho, né? Minha mãe falava. Não. Hoje você não tá vendo. Mas mais pra frente, você vai ver. E é bem isso, gente. É bem isso. Tá bom? Então é isso. Meu café tá esfriando. E eu gosto de trazer vídeos assim. Porque são vídeos que fazem as pessoas refletirem. Fazer a gente ver que todo mundo é ser humano. Que todo mundo passa por tudo. Não ache que a vida de ninguém é perfeita. Porque não é. Você não sabe as batalhas que as pessoas passam. Que sofrem. Que você não sabe. Às vezes você vê um rostinho bonito ali na rua. Que aparenta ter uma vida perfeita. E você não sabe, menino. As perrengues, as lutas. E às vezes que ajoelhou no chão e chorou. E descabelou. E achou que não ia lutar mais. Você não sabe. Porque só quem sabe. Se a pessoa não é. Não dá. Não dá. Entendeu? Não dá. Às vezes a pessoa só quer desabafar. Só quer saber. Entendeu? Ela não quer que você aponte o dedinho assim e fale. É sim, é sim, é sim. É sabe. Porque você não sabe. Você não vive. Não é a sua vida. É a vida da pessoa. Entendeu? Que nem eu já julguei muitas pessoas. E quebrei a cara. E foi as pessoas que mais eu precisei. Quando eu tava ali. Entendeu? Às vezes você acha que a pessoa não é perfeita. Essa pessoa é a que vai me ajudar quando eu te... Porque essa pessoa é incrível. É a pessoa que vai te empurrar no buraco. Tá bom? Aquela pessoa que você confia. É a pessoa que vai te empurrar no buraco. Agora que a pessoa que você não dá um real. É a pessoa que te salva. Tá bom? Então, a gente nunca sabe as voltas que o mundo dá. Tá bom? E nunca sabe o dia da manhã. Então, o que você puder fazer de bom, você faz. Que se eu não puder, também não vai. Não faz. Tá bom? E hoje em dia, minha irmã tá muito feliz com o marido dela. Tá? Tanto que tiveram o segundo filho, que é o Davi. E tá muito bem no serviço dela também. Perdão. Crescendo no serviço dela. Ela é a líder de produção no serviço dela. E dá muito orgulho pra mim, gente. Dá muito orgulho pra mim. Eu amo muito. Então é isso. Já falei demais, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conversem aqui comigo nos comentários. E é sobre isso. Tá bom? É sobre isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.